Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso chis, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. A agência da Delegacia de Polícia de Itapes localizaram na manhã desta quinta-feira, 27 de abril, uma caminhonete saveiro queimada em uma estrada vicinal na localidade da Vista Alegre, interior de Sentinela do Sul. O veículo de cor branca, placas IJA7850, havia sido furtado em Serro Grande do Sul, podendo ter sido usado por criminosos no último assalto à agência dos Correios de Sentinela do Sul. O veículo foi recolhido para o depósito de Camacuã. A Polícia Civil segue investigando casos do veículo. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.